Remexendo em papéis velhos guardados Encontrei meio amassado Um retrato seu Coração acelerou, bateu depressa A minha saudade imensa Reapareceu Minha boca sem querer chamou seu nome Disquei o seu telefone Era madrugada Ao ouvir a sua voz Recordei tudo A emoção me deixou muro Eu não disse nada Você desligou Você me desligou da sua vida A minha esperança está perdida Veja só o que você me fez Fechei a cabeça Guardei sem retrato E os desenganos Quem sabe amor Depois de alguns anos Eu não sou pra tanto Outra vez Mais um dia E a meu amor Essa tristeza vai passar Tenho certeza Diz a minha voz Se te amo É um erro É um erro na verdade Vou vivendo de saudade Do que fomos nós Minha boca em sua boca Minha boca em sua boca Você me desligou Você me desligou da sua vida A minha esperança está perdida Veja só o que você me fez Fechei a cabeça Guardei o seu retrato E os desenganos Quem sabe amor Depois de alguns anos Eu não sou pra tanto Outra vez Outra vez Outra vez